Já ouviram falar das alpacas? Deixe um comentário. Variedade de cores. As alpacas vêm em uma ampla gama de cores. Elas têm uma das variedades de cores mais diversificadas entre os mamíferos, incluindo tons de branco, preto, marrom, cinza e até mesmo tons mais raros, como creme e ruivo. Isso as torna bastante especiais e desejadas por suas fibras para a produção de lã. Adaptação à altitude. Esses animais são altamente adaptados a ambientes de alta altitude. Originárias dos Andes, as alpacas têm habilidades extraordinárias para viver em altitudes elevadas, conseguindo respirar eficientemente em áreas com baixo teor de oxigênio. Seus glóbulos vermelhos são especialmente adaptados para lidar com as condições de altitudes extremas, o que as torna bem adequadas para regiões montanhosas. Gostou? Se inscreva no canal! Gostou? Gostou? Gostou?